Leila! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que é isso? 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 Eu vou falar diversidade picante Então vamos te chamar de novo Vocês acham de novo Quecaserem a gente com amor e a heartbreak São o mesmo Você também te ensinou algo mais Você te ensinou uma nova vez aqui Você te ensinou que No matter o amor e o coração Vai Vai ser bem O que é que você não está aqui no meu larga? Nós podemos cantar e nós podemos cantar Com você, meus amigos de Filipinas, e eu tenho uma pergunta Você está pronto? Amém.